Aqueiro, vem aqui, ó Alex Então, sejam todos bem-vindos Aqueiro, vem aqui vários ovos de cachaça Pura, sem interferência de madeira O restante surge quando a pura está no marido Que estão atrás daquele sur E depois que querem chegar próximos Olhando pra dentro, é pra viver a sala de palestras Entre os que vão em madeira Carvalho francês Muito utilizado em vinos europeus Na cachaça, o mesmo tipo de característica Que é o secor, meu falar No caso do secor, quando a gente dá um gole Que parece tipo, puxa, igual que o esporte Parece que é uma sensação Todas as avas, se você entender Não é o processo no tempo Mas essa realmente parece um pouco a mais O jeito que te barroca O jeito que te barroca É uma madeira que não faz muito sabor Mas tem a compensação Mas isso que é o intestino Mas é recuo No paladar, a sua ave Mais perigosa Mais doce Ela tem um pouco de blend com a amburana Então, prático, um pouco de doce Mas pode estar amburana Essa que você diz mais não está séria Quando a gente levanta da cadeira Ele está tudo de problema Essa cachaça É na praça Amburana Cerejeira popularmente Ela é madeira que está igual Doce Com mel, canela É também um fundo de azeite Aqui no Brasil Amburana E carvalho São madeiras que se destacam mais No mercado das cachaças Balsa Cabre e uva popularmente Essa vai trazer notas de anis Por causa dessas notas Eu brinco que esse rótulo É oito Eu entendo Tem que ter o paladar de fato Que aceita anis Para ter uma boa prevenção Cachaça pura Sabor de cano Notas de rapadura Apenas ressalto E ela é feita no cuidado extra Porque também vai servir de base Para o desenvolvimento De todas as outras Carvalho francês Mesmo a madeira Na primeira O diferencial Então puxa mais O sabor da madeira O setor aparece Mas é menos Quando o barco No primeiro modo E também traz notas Levemente frutadas Carvalho americano Muito utilizado Em produções De bourbons Essa traz notas doces Também Como palmilha Caramelo E coco queimado Fica semelhante aos bourbons Tanto no aroma Quanto no paladar Por último Temos o gin mazuma Com 45% De teor alcoólico Não, vê se eu estou fora Que sério Esse já me derrubou Esse já me derrubou Esse eu estou fora Tá certo Ele é um gin com 45% Tem um diferencial Da maioria dos jeans Pois ele é feito no alcoo de cana Enquanto o clássico no alcoo de cereais Eles vão entrar 13 especiarias Que são zinco Coentro, pinhão, raiz evangélica Canela, limão, ciliano Engílio, enorme, escada Comenta-rosa Corante, rino, aranja Pô porra Tudo isso Se vocês quiserem Poder provar todas Tá? Tá doce O que você acha aqui? Só termina aqui E aqui Vocês que não conhecem É o que eu já Ah lá Vamos ver A mais doce que eu tiver Caramba Cadê a roupa Peraí Já trabalhei na união Não, não, mas não Não, 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 não Ah, e compra uma garrafa Dessa daqui Que vai fazer efeito De 50 Cerveja Verdade Que vai fazer efeito A Strada Não, 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 não Não, não, não Não, não, não A Strada O que você acha Ah, isso aí Ah, isso aí Mas eu acho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL